Oh, não! Desculpa, tô atrasada pra aula! Eu tô atrasada? Ah, veja! É segunda-feira! Oi, garotas! Seus dentes! Oi, Lea! Oi, senhor diretor! Quer saber? Hoje será um ótimo dia! Vamos, garota! Sim! Ele vai ser meu! Lea, vá para o seu lugar! Desculpa! É Sussuco! Desculpa! Vamos! Rob, você tem fones de ouvido? Sim! Obrigada! Ei! Podemos te ouvir! Opa! Ei, Su! Oi, garota! Como tá o seu dia? Não poderia estar melhor! Sabe, garota, as segundas são difíceis, mas... Lea! Su! Ei! Coi de onde anda! Tudo bem! Oh, Zack! Posso ajudá-lo? Aqui tem um multiplicado por zero, então... Olá, olá a todos! Bem, um anúncio muito importante a fazer... Teremos uma viagem a Paris! Paris! Uau! Eu adoraria conhecer Paris! Agora, quem recolhe as provas? Ei, Lea! Saúde, Lea! Aqui está! Mas atenção! Oi! Ei! Oi! O que isso tá fazendo aqui? Você! Venha comigo! Mas não fui eu! Talvez eu devesse escrever pra ele... Oi, Rob! Meu... Eca! Desculpa! Este lugar tá ocupado? A aula de química tava difícil! Eu preciso ir! Desculpa! Desculpa! Ai, meu Deus! Sem problemas! Ai, foi uma vergonha! Oi, Léa! Essa é a nossa nova aluna! Oi! Eu sou a Mia! Prazer em conhecê-la! Certo! Léa, você pode mostrar a escola pra Mia? Desculpa! Tem uma sessão de fotos! Ela é um pouco tímida! Bem-vinda à nossa escola! Você não vai pra Paris! Néa, nem só você! Próximo! Sorria! Mostra os dentes! Este é o pior dia de todos! Não se preocupe! Acho que o Rob gosta de ti! Ah! Você acha? Preciso convidar o que eu sabe! Devo depilar minhas pernas com cera ou com gilete? Aham! Garota, você deveria usar cera! Quê? Sim! É por isso que eu vou ter medo de meias! Pelo menos ninguém viu isso! Oi! Você tem algo no céu! Chega de iogurte! Ah não! Este é o lixo! Aquele era o meu telefone! Léa! Sim! Sim! Oh! Oh! De novo não! Não! Oh! Uhum! Eu tenho que chamá-lo pra sair! Oi, Rob! Quer sair comigo hoje? Sim, claro! É mesmo? Te ligo depois! O quê? Nada! Toca aqui! Hum! Ah! Até mais! Oh, céus! Ela é fofa! Ah! Oh! Eu preciso retocar minha maquiagem! E aí, lá e aí, lá em... Eu preciso retocar minha maquiagem! Oh, céus! Léa! Desculpa! Você tem algo ali? Esse é o pior dia de todos! Por quê? Você está bem? Você gostaria de sair comigo hoje? À noite? Sim! Até mais tarde, então! Vamos nessa! Está fechado! Enfim! Lá está ele! Adivinha quem é? Vovó! Não, Robson! Desculpa! Desculpa! Desculpe! Aí está! Você? Que lindo vestido! Isso é pra você! Obrigada! Desculpa! É por conta da casa! Você está bem? Sim! Está tudo bem? Desculpa! Isso foi tão estranho! Pelo menos você não é o único! Foi tão romântico! Como se estivéssemos em... Paris! Estou chegando! Ok! Sobre a viagem a Paris! Alguns de vocês foram maus alunos! Então decidimos escolher o vencedor aleatoriamente! Não será eu! Quem ganhou? Foi... Léa! Então é a Léa! Léa! Parabéns! Pessoal! Nunca percam a esperança! Eu estou indo para Paris!